Bom dia, eu sou o Pablo Zunino, professor do CFP. Eu estou fazendo uma pesquisa de pós-doutorado na Universidade de Buenos Aires e queria agradecer ao professor Ricardo pelo convite para participar deste evento. Parabenizar a todos os organizadores, nós vamos participar na modalidade virtual junto com dois colegas do grupo de pesquisa da Universidade de Buenos Aires, o professor Julián Ferreira e o professor Pablo Patilla, do grupo La Deleciana, Ontologia Prática, no qual estou inserido e desenvolvendo o meu trabalho. O que eu vou apresentar aqui é algum resultado parcial sobre... O objetivo final do meu trabalho era um artigo, mas pelo volume de textos talvez seja um conjunto de artigos ou um livro sobre a questão da imagem na filosofia de Deleuze. Deleuze escreveu dois livros sobre cinema e eu tomei isso como objeto do estudo principal. Eu estou fazendo algumas relações com outros livros, com outros textos escritos por Deleuze. E também com base na obra Diferença e Repetição, que é a que nós lemos no grupo de pesquisa principal. Feito isso, vou ter que passar a leitura do texto em espanhol, porque esses trabalhos estão sendo... Eu estou escrevendo em espanhol justamente e pretendo publicar os artigos, depois, se for o caso, fazer a versão em português. Mas, primeiramente, o objetivo é publicar um conjunto de artigos ou um livro que trata sobre o tema da imagem. Eu procuro, e o que eu vou apresentar aqui, é um pouco responder essa pergunta, se há uma estética da imagem em Deleuze, nos livros sobre cinema, se há uma ontologia da imagem, ou seja, é uma imagem que deixa de ser simplesmente uma cópia de uma realidade, senão que ela mesma é a realidade, e que ela produz realidade, e que ela transforma a realidade. E, nesse sentido, também há uma política da imagem, já que a transformação pode ser propriamente uma revolução, não mais no sentido clássico como revolução, como luta de classes, mas é uma maneira de dar voz às minorias e preparar um povo que falta, um povo que ainda não está constituído, e também não vai existir um povo unido, uma luta, como uma luta de classes na teoria da revolução socialista, se não minorias, pequenos grupos de minorias ou movimentos sociais. Mas eu não vou me estender nisso agora, é só uma apresentação. Eu pretendo, então, ao longo da pesquisa, dar conta desses aspectos, dessas modalidades de imagem, uma estética da imagem que se aproxima do sensível, e é o que eu vou apresentar agora, é uma ontologia da imagem que se aproxima do real, uma política da imagem que se aproxima da ação, uma pedagogia da imagem que se aproxima do ensino, e isso nos interessa também, enquanto professores, a relação entre ensino e aprendizagem através da imagem, o contato com o outro, enfim, esse é o trabalho geral que eu pretendo publicar mais adiante, e esses são alguns resultados parciais, primeiros resultados. Partimos, então, da pergunta, eu vou ler a partir de agora em espanhol, espero que vocês compreendam, e no debate, se houver um debate virtual, eu estarei lá para dirimir as dúvidas. Existe uma estética deleisiana, é um texto também de um comentador de Deleuze, chamado Jacques Ranciere, um filósofo francês, e essa é a pergunta que nos vem à mente quando pensamos que nos livros sobre cinema de Deleuze há uma estética da imagem, mas sabemos que, mais que agotar o tema e essa possibilidade, o importante é abrir um caminho no laberinto deleisiano, junto com aqueles que já se plantearam as mesmas perguntas e tentaram, senão resolver, ao menos formular certos problemas. Tal é o caso da paradoja da estética, que Jacques Ranciere enuncia nos seguintes términos, se o abandono das normas da representação faz com que a obra de arte perda sua superioridade e sua potência, a estética pode aproximá-la de um pensamento de o sensible, onde o privilegio o tem o afecto do receptor ou do espectador. A estética supone um mudança de perspectiva, onde importam menos as reglas de produção de uma obra que a ideia de um sensible particular. Há uma potência de o sensible que é do pensamento, mas que também o excede, quando devine outro, quando o produto é igual ao não produto e a consciência ao inconsciente. A estética pone de manifiesto essa potência de espírito contradictorio que Kant havia atribuído ao genio, cuja potência não pode dar conta do que faz, porque, igual que o sensible, sabe sem saber. Para Ranciere, a estética é um modo de pensamento que se conecta com o sensible heterogêneo da obra, algo que se separa do mundo sensible ordinário e que anuncia esta outra potência que Deleuze chama de espiritual. Se trata de uma zona de o sensible em que atua uma potência heterogênea capaz de mudar o régimen, levando o sensible em quanto patos, mais além do sensible em quanto lobos. Podemos dizer, então, que existe uma estética de Leciana e que esta se define precisamente como a potência do espírito, aquilo que permite ao pensamento apreciar obras de arte ou imagens com esta potência que é a chama que ilumina ou consume todo. Isto nos permite dar o seguinte passo, qual seja, pensar uma estética da imagem cinematográfica. Cientemente, nos faltam comentários que vean nos trabalhos de Deleuze sobre o cinema, uma posição estética que não se preocupa com o conteúdo artístico de as imagens, uma vez que em ela o termo arte não é o principal, mas que já é devenido obsoleto. O artístico de um filme não é o que está em jogo, pois tanto a obra de Einstein como a de Goddard, Einstein é um cineasta ruso dos primordios, e Goddard de la Nouvelle Vague mais recente. Tanto um quanto outro são consideradas obras de arte, a diferença é que a do primeiro se encuadra no cinema da imagem movimento, que é o primeiro livro sobre cine de Deleuze, onde o montagem e o esquema sensorio-motor aseguran que a imagem se mantenga fiel a nosso modo comum de perceber. Ou seja, nas películas se trata de filmar de modo que um se encontre no personagem. O personagem mira hacia um lugar, camina hacia um lugar, realiza uma acção, então há uma concordância entre o sensível e o movimento que realiza, ou seja, a acção e a percepção. Mas, na imagem-tiempo, que já é o segundo livro que remite ao cinema moderno, se busca um cinema de vidente, onde os personagens já não podem reaccionar nem mudar as situações óptico-sonoras puras. Ou seja, são imagens ópticas ou imagens sonoras puras, sem que se estabelezca esta relação entre a imagem como percepção e a imagem como acção. Este tipo de imagens puras se presentam como visiones. Se com o montagem se priorizava a narrativa da acção, agora se mostram imagens que fazem visible o invisível no intertício entre um plano e outro, o que de algum modo altera nossa percepção. Creia estar vendo condenados, exclamava a heroína de Europa 51 com a mirada perdida enquanto veia os obreros que saíram de uma fábrica. Esta é uma película de Rossellini, Roberto Rossellini, que se chama Europa 51. Esa película deve ser dos anos 50, se me lembran o recuerdo, e o personagem de a película passa por uma fábrica e os obreros, quando os ve, em vez de ver os obreros que estão trabalhando em uma fábrica, pensa, ou ve, praticamente, condenados, como se fueram condenados a morte. A estética, isso quer dizer que é uma imagem na qual um não pode atuar, não pode ir aí e ajudar a os obreros ou querer mudar a situação, simplesmente verla e dar-se conta, dar-se conta de uma situação que já veia o insoportável e, a partir de aí, talvez, gerar algum cambio. A estética de Deleuze está justamente em análise e na clasificação de imagens que ele leva a cabo em seus livros sobre cinema. Cine 1, a imagem movimento, e Cine 2, a cinema 2, a imagem tímida. Porque assim, mais que o arte, o que importa é a experiência, o que o cinema é capaz de fazer com as condições de possibilidade da experiência. Esse é o sentido da estética da imagem que destacamos em esta apresentação e que, de alguma forma, se sobrepõe a estética transcendental cantidária. Ao retomar a teoria bergsoniana de as imagens no plano estético do cinema, Deleuze se aleja da pretensão metafísica de uma teoria do conhecimento realista ou idealista na qual se pode afundar a experiência dos fenômenos. Mas oferece um campo immanente de imagens onde se conjuga a sensibilidade, o pensamento e a creação em o que poderíamos chamar de experiência estética da imagem. Deleuze abandona a postura conservadora de uma estética que insiste em perguntar-se o que é o arte desde a perspectiva hegeliana do fim do arte, para nós equivalente ao fim do cinema, e pide que evaluemos sinceramente se o que nos propõe uma película modifica ou não as condições de experiência possíveis, porque o que vale é essa experimentação e não o que se chama arte por a crítica, a filosofia ou o mercado. Assim responde Deleuze ao planteamento benjaminiano de la politização do arte. Lembremos de Walter Benjamin com a obra de arte na era da sua reproductividade técnica. então, Deleuze responde porque existe uma estética mais além do arte que não passa por o que seja considerado arte, pergunta que transforma imediatamente a obra em mercancía, reafirmando sua despolitização estrutural. A estética de Leuzeana nos provoca com outras perguntas mais existenciales e políticas que levam em conta o que vale a pena experimentar, o que nos libera de nossa subjetividade normativa e o que pode modificar nossas condições habituales de percepção e afectividade. De este modo, pensamos a estética da imagem como uma superação do dualismo kantiano, capaz de fazer frente ao arte fetichizado que predomina na contemporaneidade. Em repetidas ocasiones, Deleuze retorna a Benjamin e a sua concepção política do arte. Em o tocante ao cinema, principalmente, porque este debia resucitar depois da guerra e para isso tendría que dotar a imagem de uma função política transformada a concepção tradicional da estética. Se antes a fusão estética do cinema era definida por a pergunta que há para ver atrás da imagem, agora há uma segunda função que se pergunta por o que há para ver na imagem. Isto supõe um mudança estrutural nas relações da imagem cinematográfica. Cambia a relação da imagem com os corpos, os atores, as palavras, os sonidos e a música. Esta nova função da imagem é, para Deleuze, uma pedagogia da percepção. que tende a espiritualizar a natureza. O cinema de evidente concede ao ojo do espírito o poder de ler a imagem e ao oído o poder de alucinar pequenos ruidos. Assim se mantém, segundo Deleuze, o vínculo do cinema com o pensamento na função poética e estética da crítica de Serge Danae que vai do optimismo metafísico da época inicial do arte de masas ao pesimismo radical imposto por a guerra. E desemboca finalmente a terceira função da imagem que não se pergunta mais por o que há atrás nem por o que há para ver na própria imagem, senão como insertarse como deslizarse para dentro de la imagem já que cada imagem desliza agora sobre outras imagens e o fondo da imagem é também uma imagem. Aqui de ler já está não é mais o livro sobre cinema, é uma resposta é uma carta que ele escreveu a Serge Danae um crítico de cinema. É o momento em que nós temos primeiramente o cinema clásico no livro da imagem em movimento e o cinema moderno na imagem em tempo e há uma ruptura uma crise de acção entre um e outro que passa para um cinema político e não um cinema de acção. Aqui aparece um terceiro momento que é o momento da televisão. Más atual, mais relacionado com o nosso e por isso eu me propuse trabalhar com isto nesta palestra. É o momento em que a televisão começa a competir com o cinema. mais preocupada com uma função social que estética. Agora, o poder não emana de uma autoridade fascista como a que fusilou o cinema primordial, mas da vigilância da sociedade de controle que amenazam constantemente ao cinema moderno. O confronto do cinema com a televisão é o que leva Serge Danae do optimismo ao pesimismo crítico, uma vez que a estética da imagem e a pedagogia da percepção se convierten em uma mera admiração por a técnica. A gente que vai aos estudios de televisão para assistir um programa não busca beleza nem pensamento, só quer estar em contato com a técnica, tocar a técnica. O mundo da televisão é um mundo de controladores e controlados que se comunican através de uma lente de contato. A função social da televisão é uma função de controle e poder muito diferente da função estética preservada por o cinema. Então, mais que comparar os tipos de imagens televisiva e cinematográfica, a crítica deve atenderse a essa diferenciação de funções para ver que no cinema sempre houve um pouco de arte e pensamento que é o que constitui o suplemento estético da imagem. Há uma potência do suplemento em esse poder de creação que ao mesmo tempo conserva. Conservar, mas sempre contra o tempo porque o tempo cinematográfico não é o que se escurre mas o que dura e coexiste. Conservar é criar um suplemento algo que só pode ser criado. Essa é a função estética da imagem aquilo com a que deveriam preocupar os críticos de cinema. En cambio, a televisão sofoca esta função estética com a função social de seus jogos e informações em um tempo que escurre. O âmbito sociotécnico da TV não deixa espaço para o suplemento estético porque quando ojo profissional encontra a perfeição técnica anula completamente a estética da imagem. Por isso se diz que a televisão não tem alma e que com seu poder de controle pone ao cinema em risco de morte. Para oponer resistência, pensa Deleuze, haveria que inventar uma estética do controle. É o advenimento da terceira função da imagem quando a estética não busca mais a beleza nem espiritualizar a natureza. Agora é o arte que rivaliza com ela e provoca uma perdida de mundo porque é o próprio mundo que se pone a ser cine na televisão. E Deleuze expressa com uma frase de Danei Nada mais acontece a os humanos é com a imagem que tudo acontece. A pantalla, a tela, deixa de ser a imagem ventana ou a imagem janela através da qual veíamos algo ou a imagem quadro onde se podia visualizar um conteúdo para transformar se em uma mesa de informação sobre a que deslizam as imagens como dados. Ante o contundente avanço da tecnologia da imagem o vídeo a electrónica a imagem digital Deleuze não vê outra salida para o cinema que incorporar estas novedades técnicas e inventar a nova resistência capaz de oponerse à função de vigilancia e controle que exerce a televisão. Assim, o cinema poderia ganhar terreno na sua conquista estética das novas imagens e evitar ao menos que a televisão o traicione. Deleuze concluiu a sua carta revelando a ambigüedade dos viajes periodísticos de Danei. Un pouco a la vez que Tiprus ele não viaja por placer senão como um verdadeiro soñador que vai verificar se o mundo está fazendo cinema porque isso é a televisão o fazer cinema do mundo inteiro. Se viaja para ver algo por exemplo o vento japonês que filmou Kurosawa. Mas a belleza e o pensamento que conserva essa imagem existem só na imagem porque ela os criou. Então, segundo Deleuze, o pesimismo crítico de Danei vem da constatación de que o mundo faz seu cinema cumplindo a função social e controladora da televisão. Mas o que alimenta a vez o optimismo crítico é o fato de que todo um cinema por fazer e esse é o viaje absoluto diferente dos viajes de verificação do estado televisivo. A estética da imagem se bem refere aqui ao surgimento da televisão tem um alcance e uma atualidade que nos impacta diretamente a nós que vivemos na era da internet do Wi-Fi e do smartphone do celular. Esse sim é um dispositivo onde as imagens desfilam bajo meu pulgar sem nenhum compromisso com a realidade. As fake news proliferam e dominam o mundo mas já não há tempo nem ganas nem dinheiro que nos façam viajar para verificar se o que mostram essas imagens é real e tampouco importa que o seja porque quem crea esse conteúdo em meio de tantas outras irrealidades logra seu objetivo só com ser visto recebendo likes tweets ou comentários sejam em contra ou a favor que de todos modos contribuem para viralizar. Navegar por as redes sociais alternando seu uso com outras aplicaciones que temos ao alcance de la mão nos permite interactuar com a realidade alquilar um departamento pedir um taxi ou comprar um passage de avião e nos dá a ingênua a sensação de poder elegir as imagens do mundo que temos na palma da mão mas na realidade somos nós que vivimos hipnotizados por essa imagem espejo que nos convierte a cada um no pulgar que ilustramos com a imagem perfil de nossa preferência nos conviene então recapitular a carta a estrutura da carta de Deleza Danai na qual ainda não fala de internet isso foi um complemento que pensei eu em base a nossa realidade atual mas sim seguindo o comentário de André Parente um professor brasileiro que nos leva a pensar a situação do arte na sociedade que control a partir de três líneas sobrepuestas os conceitos de imagem movimento e de imagem tempo que são os livros de Deleuze os três períodos do cinema descrito por Danai e as finalidades do arte que são envejecer a natureza espiritualizar e rivalizar com ela a primeira linha que parente chama o cinema como enciclopedia do mundo se pergunta que há para ver que há para ver detrás da imagem se pode ver o mundo como uma ventana aberta uma janela aberta pelo cinema que tiende a envejecer a natureza aunque o horror seja parte da imagem o arte do montagem e o esquema sensor e motor integrava centros de indeterminación em uma totalidade orgânica mas pronto os totalitarismos transformaram o deseo de envejecer o mundo em um espectáculo monstruoso que termina com a guerra assim a cidade cinema de Hollywood finaliza o que havia começado a cidade teatro de Hitler a crise desta primeira linha leva a uma segunda o cinema como pedagogia do mundo onde a pergunta seria podemos sostener a mirada do que de todas maneiras vemos é o cinema de videntes cujos personagens e os componentes da imagem se metamorfosean en um processo de espiritualização do mundo pero esta pedagogia de imagem também desmorona e dá lugar a uma profissionalização do ojo que é a televisão consenso social e técnico que emerge com o fim das imagens de tempo surge então a terceira linha não como ventana nem como encuadre mas como um tablero de informação sobre o qual definam as imagens indiferenciadamente o problema agora é insertarse nas imagens porque tanto o primeiro plano como o fora de campo são as mesmas imagens Parente não limita sua exposição a o que só estava implícito em cinema 1 e cinema 2 livros que consideraban a história do pensamento através do cinema mas que fazem bifurcar essa linha para três pontos de singularidade que redistribuem as séries primeiro notemos o que já nos mostrava de Leves nos livros sobre cinema há uma transformação do paisagem de acessório de uma acção devine lugar de maravilhas progresivamente devine placer de olhos distraídos até ser levado por a impressão e a sensação então se passa de uma imagem acção a uma imagem afecção e finalmente a um puro percepto seguindo a tríade de Levesiana cidad-cuerpo cidad-naturaleza cidad-cerebro o segundo ponto nos remite a Alphaville película de Godard onde o homem e a sociedade são desafiados por a tecnologia os habitantes de Alphaville são autómatas com pensamentos e gestos controlados a distância por o cérebro electrónico Alphaville parente ilustra ilustra a situação com uma frase libertadora de Borges O tempo é a substância mesma da que estou eixo o tempo é o rio que me leva mas eu sou o rio é o tigre que me desgarra mas eu sou o tigre é o fio que me consume mas eu sou o fio O terceiro ponto se concentra nos sistemas de realidade virtual que traducen em imagens os esquemas sensoriales e motores do espectador aumentando o seu grado de ilusão da realidade Para o usuário da realidade virtual perceber é actuar virtualmente sobre algo parente se refere ao programa Berlin Cyber City que possibilita a imagem cérebro-ciudad usando a realidade virtual no processo de representação do espaço urbano Se bem o muro de Berlim ha caído ainda persiste na memória a sua imagem virtual petrificada de modo que no programa poden consistir as duas imagens de Berlim a actual sem muro e a virtual petrificada A realidade virtual se produce como uma apertura nas imagens petrificadas que impide na gente ver a quem proviene da fora Ao perder seu anclaje sensório-motor o corpo deve inventar novas formas de pensamento mientras os disfuncionamentos da tecnologia fazem que esta se aleje de sua vocación controladora para encontrar novos circuitos estéticos que ponen al arte frente a extrañeza de lo real e nos llevan a cuestionar junto con parente o estatuto do virtual em esta época onde as deficiências do cérebro do lenguaje do corpo e da tecnologia se presentan como terra fértil para a creación de novas concepciones estéticas e não éticas para terminar devemos recordar que o virtual é uma categoria estética que supone a recreación de um real individuo independente da técnica em uma realidade que se confunde com suas representações dominantes o confronto do cinema com a imagem electrónica para seguir o exemplo de Danay revela certos disfuncionamentos tecnológicos que aparecem com as novas imagens e culminam em uma estética do cérebro que permite a Deleuze questionar a moralidade do lenguagem a generalidade da imagem e o sujeito do pensamento em esta estética o virtual não é o que funda o conceito com suas reglas de significação nem o sujeito com seu jogo de poder nem a imagem com seus circuitos cerebrais senão uma apertura para as forças de resistência capazes de doblegar ao poder na luta contra o que no pensamento e no lenguagem é ao mesmo tempo poder e servidumbre bom eu pensava seguir com uma segunda parte sobre a metafísica do tempo e retomar alguns pontos que quedaram por aí um pouco desconexos mas já se me fez extremamente longo essa apresentação e acredito que podemos deixar essas questões em aberto para o debate são questões atuais a transformação das eras da imagem do cinema para a televisão para a internet e as questões do poder do controle que estão sempre relacionadas com isto porque a estética ela transita entre aquilo que é arte e uma nova acepção de uma estética que se relaciona mais com a política então espero que tenham gostado que consigam compreender o meu espanhol abrasileirado ou uma espécie de portuñol eu tentei falar em espanhol porque era a melhor e mais rápida maneira de apresentar alguma coisa concreta e não simplesmente ficar falando sem um rumo definido muito obrigado um abraço para todos e aí e aí e aí